É normal na guerra se ferir, e o bem tentar te fazer desistir, mas o dom soltário vai até o fim. Tem erras que você tem que voltar a fazer, o processo dói, mas é preciso, é que a gente ensinou, até bem de Deus. Hoje você não entende o processo, até parece que Deus não está perto, não vai parar agora, pois levante a mamãe, Ele nunca te deixou. Eu sabia que você suportaria, e no meio desta guerra Deus te ensinava, a adorar sem reclamar. É adorar em meio a dor, é ver que Deus ative o seu favor, é adorar na aflição, é ver que Deus muda a tua situação. Se Deus quiser sim ou dizer não, e tudo vai ser impossível ou não, vai adorando e afunda a situação. Hoje você não entende o processo, parece até que Deus não está perto, não vai parar agora, mas Deus não te abandona. Eu nunca te abandona, eu nunca te deixou. Eu sou ouro que você suportaria, bem no meio desta guerra Deus te ensinava, a adorar sem reclamar. É adorar em meu amor, é de Deus agir em seu favor É adorar a aflição, é de Deus volando a situação Se Deus disser sim ou disser não, que tudo parecia impossível ou não Vai adorando e Deus volando a situação É adorar em meu amor, é de Deus agir em seu favor É adorar a aflição, é de Deus volando a situação Se Deus disser sim ou disser não, que tudo parecia impossível Vai adorando e Deus volando a situação Vai adorando e Deus volando a situação